Chego aqui a Ágata, eu vou dar uma examinada total em Ágata Que eu vou fazer a coletinha dela, tá? Mamãe e vovó, tá aqui autorizando Mamãe e vovó Deixa eu ver se eu pego uma visão dela aqui Deixa eu ver se eu pego uma visão dessa coleta Deixa eu ver essa coleta dela Tem gente que fala isso, sabia vovó? Tem gente que fala isso Você pode ser mais rápido e tal Você pode ser mais rápido e não sei o que Tem gente que fala isso Você pode ser mais rápido e não sei o que Tem gente que fala isso A via dela tá aqui ó Tá no beijo A via dela tá aqui ó Tá no beijo A via dela tá aqui ó Essa aqui não Essa aqui é mais difícil Oba, oba, oba Oba, oba, oba Seja forte aí vovó Que eu tô achando que você tá Vai ser segurado por debaixo Porque esse braço aqui não vai poder movimentar Depois que eu pegar Aí vai ser bagunçado E é difícil Fala 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 Não, 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 não... Ela, ela... Ela, ela... Ela, ela... Ela... Meu Deus, aqui, aqui, é um cabelinho... Muito fininho... Ela tá mexendo... Vocês estão tudo deixando ela mexer... Eu não consigo ir... Aqui, aqui... É porque é um cabelinho de nada... Para ele ir ao sonho... Ah, eu não vou... Ah, eu não vou... O que eu estou indo? E eu sou um cifre. Eu não sou um cifre. E aí? Boa, geta. Oh Deus me ajuda me dessa vez até eu acertar o filho sem machucar ela, sem machucar ela, eu consegui de prima, meu Deus me dá agora. O coração não, calma's... Eu vou te machucar não, calma. Igual... Na ucavi isso. você não pode sair puxando fica ser rejeitado tem que ficar devagarinho gente já foi vago em prenda você não pode sair puxa puxa dê nada disso isso é muito devagarinho você sentindo a ver que é um cabelinho e eu não vou pegar ele não esse braço aqui eu acho que eu já dancei você já perdeu a dele? é, esse braço aqui já perdeu não, eu nem peguei ela nem pegou eu peguei, entendeu? braço de bebê, vou sair fora eu vou lá velho, eu vou chupir com a moça eu vou tentar naquele lado do cantinho, eu vou sair fora, você ensina uma máscara você aí tá numa máscara eu peguei a primeira vez também então, olha, nem babalha, nem marca, nem nada nem babalha deixei vou trocar, vou trocar a ferramenta vou trocar a ferramenta vou trocar vou trocar a ferramenta sou caras não, 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 não não, não, não Papai do Céu É meu Deus, me ajuda Chega junto com mim Troquei o escalfo, potei outro escalfo Deu? Tá fácil de brincar Pronto, vamos lá Tá fácil de brincar 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 não mamãe está preocupada não é para a mulher? não é para a mulher? é para a mulher? Tchau, tchau. Tem um cabelinho aqui, vou tentar ele, que é na anatomia aqui ó, a gente tem que seguir também a parte da anatomia. A gente tem que ir pra lá, a gente tem que ir pra lá. O que é isso?